Oi gente, tudo bom? Eu tenho uma surpresinha para todos vocês que são meu fã. Eu tô abrindo o meu WhatsApp agora para falar com todos os fãs. Vocês deixam o número de vocês aqui embaixo, igual o Francisco fez. E eu sempre falo com ele pelo WhatsApp. Pode comentar aí, Francisco. Que a gente se fala pelo WhatsApp, né? Que você sabe. Gente, eu não sei se o Francisco... Tá o nome ali do comentário. Aí vocês deixam o número que eu vou lá e chamo vocês, beleza?